Na sequência da segunda jornada do Grupo B da Fute Liga Puma 2024, a TV Belas acompanhou o desafio no campo de hoje que resultou no placar final DHL Express 1, golo marcado por Márcio dos Santos, Gassisto 3, com tentos de Lourenço Mulemba, Kibizó e Celso Ambrito. Esta é a segunda derrota da DHL Express depois da goleada de 9-1, sofrida diante da Total. É assim, nós somos uma equipa ativa, nós queremos jogar e ganhar, mas tem aqui algumas equipas muito, muito, muito fortes, a gente tem que ver, temos etapas, temos que seguir as etapas, temos que fazer os jogos do grupo e depois aí vermos se conseguimos passar para outra fase, mas a ideia é mesmo jogar, competir e ver se passamos de fase. Entretanto, a equipa da indústria de logística e envios internacionais lamenta a existência de falta de verdade desportiva em algumas equipas. Olha, com toda a certeza, é algo que a gente tem feito, conhecemos até entre empresas de tanto fazer a terceira edição que a gente participa e está tudo na melhor. Pelo menos hoje, digo que jogamos com uma equipa de empresa, não jogamos com outra equipe, jogamos com uma equipe de empresa, o jogo foi equilibrado, infelizmente não tivemos a sorte. E acha que algumas empresas faltam com a verdade? Vocês têm as imagens, é só ver, é só ver. Queremos a tua opinião. Não, a minha opinião é pura verdade, nós estamos aqui a ver, uma TPA desta não tem, eles trouxeram a equipa da TPA, não trouxeram os trabalhadores da TPA, é diferente. E o campeonato, a Futeleague é corporativo, é empresa, é trabalhadores, não é uma equipe de empresa, é mesmo trabalhadores. Por sua vez, a Gacisto está no torneio corporativo de corpo e alma para atingir os objetivos. A análise que eu faço é meramente simples, nós anteriormente tivemos um resultado muito mal, muito mal mesmo. Então, a partir daquele momento, a gente sentou e conversou, decidiu corrigir os erros do jogo passado. E graças a Deus, hoje entramos com mais anfico, dedicação e proeza e tivemos êxito no resultado. Futeleague, Puma 2024, o torneio do futebol 7 para empresas, instituições públicas e privadas é na TV Belas. TV Belas, juntos criamos a nossa história.